Uma boa tarde ou boa noite, bem-vindos amigos internautas a mais edição do Meteor Entrevista. Hoje a gente está aqui com o senador Fabiano Contarato para falar com a gente sobre a CPI da Covid. Ana, boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, amigo internauta que tem acompanhado com a gente aqui a transmissão da CPI da Covid. Com muita alegria a gente recebe hoje o senador Fabiano Contarato, que tem feito um trabalho marcante na CPI e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos e as perspectivas do que vem aí para o Brasil e para a CPI. Boa tarde, senador. Obrigado por estar com a gente, senador. Eu que agradeço vocês, vocês são dois queridos e eu tinha falado antes, quero deixar isso claro que eu sou fã de vocês. Senador, olha só, em circunstâncias normais, a gente falaria aí sobre a importância histórica do seu mandato, sobre o ganho que a gente tem em termos de representatividade. Somos estados diferentes, mas torcemos pela sua eleição, vibramos aqui com a sua vitória. Eu acho que a CPI da Covid agrega muitos significados a seu mandato, essa sua estreia. Infelizmente, as circunstâncias não são normais. Eu acho que a primeira pergunta da Ana ali vai dar a entender porquê, sabe? Ana? A gente tem um momento em que as circunstâncias nos exigem algumas perguntas cujas respostas talvez nos assustem, mas a gente precisa ir aí. A primeira, eu acho que eu vou começar atacando por aí. A gente está vendo o ministro da Defesa e comandantes emitindo nota ameaçando a CPI. No dia seguinte, comandante da Aeronáutica intensifica ameaça. Diz que é uma nota só, dando a entender que da próxima vez ele não vai gostar de ver militar ladrão sendo investigado, né? Ele vai fazer sabe Deus o quê com o Senado. A reação até aqui, a gente teme que esteja sendo um tanto moderada. O senhor concorda? Eu concordo, sim. Eu acho que nós, no momento que nós estamos, nós temos que ter a altivez, a responsabilidade, a coragem e a determinação de defender aquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós sabemos qual é a função de um Estado Democrático de Direito. Defender ditaduras plena democracia é fácil. Difícil é você defender democracista numa ditadura. Então, eu tenho a plena convicção de que, do papel que têm as Forças Armadas diante do que é a competência dela constitucionalmente na defesa do Estado brasileiro. Mas ela não pode ser subserviente e se submeter a qualquer capricho de quem está como um inquilino temporário do Palácio do Planalto. As instituições são permanentes, as pessoas passam. Assim como no Senado. Então, eu acho que o Senado tem que dar uma resposta. Acho que tem que convocar, inclusive, para uma sessão, uma audiência, para que se deixe claro isso, coloque uma parte cal nesse assunto, porque nós estamos vivendo dois momentos muito delicados no Brasil. Uma crise sanitária, em que está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, ao respeito da integridade física e saúde. Falo isso porque, como professor de direito penal e processo penal por 22 anos, o abre-alas do Código Penal, ele começa com os crimes contra a vida. Por isso que começa com o homicídio. Porque o principal bem jurídico é a vida humana. E quem tem que defender esse bem jurídico é o Estado brasileiro, através do Presidente da República. Isso não é um mero capricho meu. Isso está no artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal, que diz que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, quando você tem um presidente que ataca, que vilipendia, que vai contrariamente à Organização Mundial da Saúde, à própria determinação do Ministério da Saúde, que defende a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, que acredita na imunidade de rebanho, que é contra a ciência, que é contra a vacina, que é contra o distanciamento social, que é contra a utilização de máscara, você tem a caracterização digital dele em todo o agravamento da pandemia. Isso, para mim, é incontestável e daqui a um pouco, se tiver oportunidade, eu vou pontuar todos os crimes que a CPI já apontou nesse governo. São vários, inúmeros, tanto de ordem política como crimes comuns. E nós temos também uma outra crise, que é uma crise política, na qual o mesmo presidente participa de movimentos antidemocráticos. Ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, ele participa de movimentos para fechar o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição Federal, quando ele atenta contra qualquer dos poderes da República Federativa do Brasil. ele nega a ditadura e ovaciona torturador, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza ONGs, quer dizer, ataca os veículos de comunicação social, os meios de comunicação social. Então, é necessário que o Congresso Nacional tenha altivez. E aí eu faço a meia-culpa, ela inteira, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Passou da hora de dar uma resposta, há uma resposta à altura do que determina a Constituição da República Federativa do Brasil. Senador, o senhor concordou com a Ana, nesse primeiro momento, que a reação pode ter sido moderada demais, porque a ameaça vem com força, mas a resposta a ela parece polida, parece não contemplar a gravidade, a seriedade da situação. Eu temo que essas coisas possam não ser exatamente blefes. Fala-se agora, chegou-se a esse ponto, de não termos eleição em 2022, para que o voto impresso possa ser implementado. Muita gente morreu, senador Contarato sabe disso, para que a gente tivesse o direito de votar. Isso foi conquistado com muita dificuldade nesse Brasil. A gente precisa preservar esse direito, sabe, de qualquer forma, de qualquer forma. Então, percebendo que o senhor concorda, que a reação foi moderada, eu pergunto, tivesse o senador Contarato no lugar do presidente do Senado, naquela coletiva de, se não me engano, sexta-feira, o senador Contarato teria dito o quê? Lembrando que o presidente do Senado aqui disse que, sobre esse assunto das eleições, ele confia no sistema, mas respeita a opinião de quem discorda dele. O que o senador me permita colocar dessa forma soa como uma defesa do direito do Bolsonaro, direito do Bolsonaro, de espalhar fake news sobre a lisura do nosso sistema eleitoral, senador? Eu diria que contra fatos não há argumentos. Nós temos um presidente da República eleito pelo momento mais sublime do direito de cidadania, que é o sufragio universal através do voto. Ele foi eleito oito vezes pelo voto eletrônico. Então, eu não cogitaria sequer vislumbrar essa possibilidade, porque contra fatos não há argumentos e eu não posso trabalhar com uma psicologia de multidão. Nós temos que trabalhar com fatos, com fatos concretos. Se não tem prova, você está terminantemente proibido de fazer qualquer movimento no sentido contrário. Por quê? Ele está buscando, e isso me assusta, porque ele busca para o governo, para o executivo, e ele está proliferando, e aí eu não estou ofendendo as forças armadas, mas ele está proliferando o primeiro e o segundo escalão de componentes que deveriam estar sendo ocupados pelo setor de meritocracia, de competência. Eu falo isso porque eu fui presidente da comissão do meio ambiente, eu sei o que ele fez no Ministério do Meio Ambiente, o que ele está fazendo no Ministério da Saúde, o que ele está fazendo no Ministério da Educação. ele está loteando isso com integrantes das forças armadas como se pudesse legitimar qualquer ato que ele pudesse não ficar contente com o desfecho daquilo que vai ser a manifestação da população nas eleições do ano que vem. Isso me assusta, e eu acho que o Congresso, através do presidente do Senado, que é uma pessoa extremamente sensata, equilibrada, que eu me relaciono extremamente bem, mas eu acho que tem momentos que nós temos que ter um impulso muito mais firme, muito mais decidido, para não deixar brecha para qualquer interpretação. Em direito, eu ia falar que seria, que poderíamos entrar com embargos de declaração diante da obscuridade ou da dúvida. Não, não tem dúvida. Você foi eleito, oito eleições, pelo voto eletrônico, me traga fato que eu te dou o direito. Se não for isso, não vou nem cogitar a possibilidade de se discutir isso. Eu não posso nem discutir, por exemplo, é a mesma coisa, com todo respeito, vou usar um exemplo muito grave aqui. É a mesma coisa você falar assim, ah, eu repudi toda conduta referente à discriminação, toda forma de preconceito ou discriminação, mesmo porque isso é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 3º, preciso promover o bem-estar de todos e amolir toda e qualquer forma de discriminação. É a mesma coisa você falar assim, olha, eu sou contra o racismo, mas eu respeito o argumento de quem pensa ao contrário. Não respeito o argumento de quem pensa ao contrário. Se você senta em uma mesa onde tem um nazista e você permanece nessa mesa, não tem mais um nazista, tem dois. Então, é isso que tem que ser claro. Eu acho que não tem meio termo. É igual gestação. Ou está grávida ou não está grávida. Não tem meio termo. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Perfeitamente. Você fez sim, senador. Por favor, quando eu falo assim, outro dia, o meu assessor de comunicação falou assim, ah, o jornalista só pode se sentir ofendido. Eu falo, meu Deus, porque eu sempre, eu sempre, eu acho que é mania de professor, né? Eu sempre que eu estava dando entrevista sobre, fala a diferença de dólar eventual para a culpa consciente. Poxa, o jornalista não tem que saber tudo. Então, eu sempre falava assim, por favor, se você não entendeu, fala que eu tenho que explicar de forma mais didática possível. Porque eu ficava preocupado, que era meu nome que ia para lá ser jogado. E às vezes meus alunos olhavam, poxa, professor, o senhor falou isso? Que diarreia jurídica. Então, por favor, quando eu falar isso para vocês, se eu estou me fazendo entender, é para deixar vocês o mais à vontade possível. Tá bom? Não, fica tranquilo, senador. Eu vi o comentário ali, a Carol está colocando o assunto do impeachment. Eu acho que a gente já vai chegar lá. Antes, a Ana, tinha uma questão aí, Ana? Eu tenho. Senador, enquanto a CPI está descobrindo, não tem outro jeito de dizer, corrupção fardada no Ministério da Saúde. Enquanto isso, as ameaças de golpe se intensificam. Invariavelmente, essas ameaças partem de pessoas que parecem cada vez mais, vamos combinar, suspeitas. O próprio Braga Neto, que assinou a tal da nota, pode, segundo relatos recentes da revista Veja, estar no topo do esquema da Covaxin. Pergunta, não está na hora de convocar essas pessoas até para demonstrar para o Brasil que, de fato, o Senado não está intimidado pelas Forças Armadas? É, essa seria uma demonstração muito prática da altivez e da coragem, para usar as palavras do senador Contarato, da instituição Senado, não convocar essas pessoas. Quer dizer, não estamos intimidados, inclusive, quem tiver que depor vai ter que vir depor. Eu acho mesmo porque um dos princípios que regem a administração pública, aliás, são vários, está lá no artigo 37 que está expresso assim, são princípios que regem a administração pública. Aí está legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho até mesmo que o leite acessa a informação, o princípio da publicidade, para não deixar margem de qualquer coisa, eu acho que sim, eu acho que tem que ter feito isso, esse debate, tem que chamar e falar, olha, está sendo publicizado isso, isso e isso, vivemos uma democracia, o que você quis dizer com relação a essa declaração? Vamos deixar isso claro. Eu não consigo entender, eu sou, tanto quanto neófito na política, como vocês sabem, eu nunca fui político, eu amo ser funcionário público há 27 anos e professor de direito penal e processo penal há 22, e eu estou como senador, isso tudo é meu intertêmero, mas eu aprendi, eu só coloquei meu nome para a população capixaba avaliar se eu seria, poderia estar representando bem a população capixaba e consequentemente a população brasileira, é por acreditar que todo poder é moeda do povo, é ser uma apaixonada pela democracia, a democracia é o melhor terreno para você semear e colher direitos, isso eu não tenho dúvida, então essas instituições elas têm que ser claras, porque quando a pessoa vai para o meio de comunicação e fala, ele não está falando usando um CPF, ele já agora está na função como um CNPJ, e isso é muito grave, então é necessário trazer essas pessoas e falar, olha, nós temos aqui um Senado da República eleito pelo voto da população brasileira representando de igual forma todos os estados da federação, mas nós estamos preocupados porque essa fala, se ela é uma fala institucional ou se ela é uma fala de um CPF, porque não tem, não existe fala de CPF quando alguém está dentro de uma instituição, quando você vê um ex-ministro que era ministro e uma alta patente da Força Armada participando de palanques do presidente da República e não sofrer absolutamente nada, isso é muito grave, então isso, eu acho que tem que se colocar as coisas no trilho, sempre na defesa do Estado Democrático e Direito, eu acho sim que deve, de forma urgente, convocar, chamar e deixar isso muito claro, falar, olha, vamos organizar os fatos, mas existe uma República Federativa do Brasil que nós temos essa espinha dorsal e dentro da democracia nós temos as instituições, os princípios que regem a administração pública que estão ali e eu quero entender, nós queremos entender para a população brasileira entender o que você quis dizer quando você lança uma nota falando isso, isso e isso, deixe isso claro para a população brasileira, porque eu não vou admitir qualquer ameaça à democracia, qualquer ameaça ao voto, qualquer questionamento a um sistema eleitoral, porque ele está ofendendo ao TSE, ele está ofendendo a todos os juízes eleitorais, ele está ofendendo a toda a população, porque toda a população participa também desse processo do voto, quantos mesários, quantas pessoas que estão ali sem nenhum embasamento, pelo simples acho, pela, isso que é muito grave, porque você não tem uma fundamentação, porque quando você tem uma fundamentação, você constrói um raciocínio lógico que ampara, que dá sustentação àquele seu argumento, agora simplesmente, e isso é muito grave, você trabalha com a psicologia de multidão, a partir do momento que o presidente da república, ele coloca em dúvida esse processo, sem nenhum embasamento, ele autoriza toda e qualquer pessoa a fazer esse mesmo discurso, muitas pessoas me perguntam assim, e eu sofro com todo respeito, porque eu tenho esse comportamento de defesa da constituição, e eu sou atacado por muitos bolsonaristas, e no meu estado também isso não é diferente, e nós temos que ter essa altivez, porque eu sempre falo que independente de ser político, todos nós, vocês também, vocês exercem isso muito bem, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar, e às vezes as pessoas vêm falando assim, mas é um absurdo, como que a população ela está com ódio, ela está botando para fora, ela está verbalizando, ela está reverberando aquilo que é pior no ser humano, porque nós estamos discutindo coisas que eu estou assim, estarrecido, nós estamos falando em voto impresso, enquanto que nós estamos aí discutindo o mundo, discutindo outras coisas, nós estamos discutindo isso, nós não enfrentamos pautas que são civilizatórias, inclusivas e plural, basta você ver que todos os direitos da população LGBTQI, e até mais, se deram pela via do legislativo, ou via do judiciário, nenhuma pela via do legislativo, nós estamos falando, nós temos um procurador da república, procurador-geral da república, que assinou uma carta reconhecendo que a família é só oriunda das relações heterossexuais, quando nós já temos decisão pacificada do CNJ, do STF, eu tenho uma certidão de casamento dado pelo Estado, então nós estamos em um momento de tamanho retrocesso e que isso vai ter uma consequência durante muito tempo, por isso que eu defendo, você me perdoe, eu defendo esse impeachment do presidente, que isso já era o que ter acontecido no primeiro ano do governo dele, onde você viu a história de nossa república, nós temos um presidente com mais de 130 pedidos de impeachment, nós tivemos uma presidente eleita e que sofreu impeachment e eu digo para vocês, só sofreu impeachment porque era mulher, eu não tenho dúvida, porque eu duvido se fosse homem ela teria sofrido impeachment e por pedalada fiscal, e olha o vilipédio que eu já tracei para vocês aqui de todos os ataques que esse presidente fez à constituição da República Federativa do Brasil, isso é mais do que o suficiente, agora é necessário também que a Câmara dos Deputados, através do presidente da Câmara, assuma a sua responsabilidade, tanto o anterior como o atual, porque já era para ter recebido um dos 130 pedidos de impeachment, porque motivos não faltam, são inúmeros motivos para ter a abertura de um processo de impeachment, ah, é doloroso, é não sei o que, é necessário, é um instrumento constitucional, quanto mais você deixa uma pessoa que não sabe viver na democracia e não respeita as instituições à frente do Estado Democrático, o maior é o dano, porque eu volto a falar, muitas coisas que ele faz, ele está tendo o apoio do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado, lamentavelmente, quando se fala assim, ah, está passando a boiada, está passando a boiada com a digital de quem? Nós estamos aí, está aí o licenciamento ambiental batendo na porta, eu fui delegado de trânsito, ele modificou 57 do Código de Trânsito para flexibilizar para os maus motoristas em plena pandemia, então, ele acabou com a credibilidade na pauta ambiental, que é um direito humano essencial, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, com o Plano de Combate ao Desmatamento, criminaliza ONGs, autoriza a extração de minério em terra indígena, extração de petróleo na cabeceira do Rio Amazonas, facilita a formalização de grilagem de terras, prolifera agrotóxicos, está atingindo a economia, está atingindo a relação diplomática do Brasil, eu participei em semana retrasada numa embaixada da Noruega, da Alemanha, e eles vão tirar, não vai, não adianta o Brasil ser um grande produtor se não tiver para quem vai vender, isso é lógico, a China teve aqui e falou, nós acreditamos uma economia verde, então não tem meio termo, então o que está sendo, em plena pandemia, esse presidente cortou 20% do orçamento da saúde, em plena pandemia, ele tirou a possibilidade dos alunos de escola pública ter acesso à internet, ele cortou do orçamento da educação, da ciência e tecnologia, e fez um aporte de 20% no Ministério da Defesa, olha, o que é prioridade nesse governo? Agora é necessário que a Câmara dos Deputados e o Senado também faça a sua meia culpa, para mim isso é muito claro, se dependesse de mim, esse processo de impeachment já teria sido aberto no primeiro ano desse governo, eu não esperaria quatro anos porque o estrago disso, quem vai pagar esse estrago? Quanto que vale uma vida humana? Porque quando é um governo que não acredita na ciência, você verifica, você vacina a população, reduz o número de óbitos, de estados graves, e eu perdi uma cunhada de 44 anos para a Covid sem nenhuma comodidade, meu irmão está lamentando, a minha sogra ficou três meses na UTI, quase morreu, e nós temos um presidente que investiu e distribuiu hidroxicloroquina, ivermectina, azotromicina, mas negou 101 ofertas da Pfizer, mas fez uma emenda para colocar a Covaxin sem autorização da Anvisa e num preço absurdamente superior, superfaturado, que graças a um servidor público efetivo, por isso que eu sou contra a PEC 32, porque se acabar com a estabilidade, você imagina, o Salles caiu porque foi denúncia de um delegado da Polícia Federal, imagina se ele não tem a estabilidade? O funcionário do Ministério da Saúde foi ao presidente falar, olha, eu estou sendo pressionado pelos meus dois superiores, está tendo inúmeras irregularidades, aí vem o outro que também é bolsonarista e fala, olha, eu fui, teve um jantar e foi me solicitado um dólar por cada vacina, isso é corrupção passiva, artigo 317, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa e não precisa da obtenção da vantagem, porque o verbo do tipo é solicitar, é um crime de consumação, vamos dizer, consumação antecipada, é um crime formal, é um crime de mera conduta, eu não preciso da obtenção da vantagem, então, quer dizer, eu não posso falar, já foi provado nessa CPI que ele difundiu o tratamento precoce, isso é charlatanismo, previsto no artigo 283, ele acreditou na imunidade de rebanho, quanto mais pessoas contaminadas, melhor, isso é epidemia qualificada pela morte, pena, 20 a 30 anos, artigo 267, o ministro Mandetta e Tati foram ouvidos e falaram, nós não tínhamos autonomia no Ministério da Saúde porque tinha um gabinete paralelo, gabinete paralelo é usurpação de função pública, isso é crime previsto no artigo 328, ele demorou a criação de vacina Pfizer, prevaricação 319, ele demorou em dar um suporte em Manaus, na crise do oxigênio, prevaricação 319, ele, irregularidade na covaxina, corrupção passiva, por um particular, corrupção ativa, ele anda sem máscara a todo momento, no meio de multidão, artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva, então tem, e isso eu não estou falando, isso são crimes comuns, eu não estou falando nem nos crimes políticos que ele atacou a Constituição Federal quando ele participa de movimentos antidemocráticos, não estou falando nem nesse rol ali, e nem na lei de crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1951, que também tem um rol ali de crimes praticados por ele, então, contra fatos, não há argumentos, aí você vai falar assim, mas ele é responsável? É, e por dolo, dolo no Brasil não é só intenção, o artigo 18 do Código Penal é claro, ele fala assim, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo é intenção, mas ele coloca uma conjunção alternativa, ou assumir o risco de produzir, então, dolo, assumindo o risco de produzir, é o chamado dolo indireto, não importa uma coisa ou outra, e a omissão dele é relevante, porque ele, o Estado brasileiro é que tem personalidade jurídica de direito público externo, que é capaz de celebrar contrato para aquisição de vacina, e aí o artigo 13 do Código Penal é claro, quando diz, a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção de vigilância e cuidado. Desculpa se eu me alonguei, mas se eu tive... Não, 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 pelo contrário. Porque Platão falava que a sabedoria está na repetição, a gente está repetindo, a gente está repetindo isso. Mas a síntese está perfeita, está perfeita, senador. Se alguém tivesse chegado agora nessa história, teria conseguido compreender a gravidade, a mistura e todos os elementos. Agora, é claro que é mais fácil e até mais prudente falar do que já está demonstrado, foi o que o senador acabou de fazer aqui para a gente. Mas me permita, ainda assim, perguntar daquilo que ainda pode ser demonstrado no futuro. Os relatos ainda são muito incipientes, surgem aqui e ali na imprensa, e passam a impressão de que a tese da apenas prevaricação pode ser assim muito bondosa, muito generosa. Existe a possibilidade de que a pressão pela Covaxin começasse na Casa Civil. Isso aí está na revista Veja recentemente. Estamos chegando perto disso? Como é que é? O pessoal lá tem informações nesse sentido ou não? Desculpa, você pode repetir que eu não entendi ele. A pressão pela Covaxin poderia estar vindo da Casa Civil, poderia estar vindo do Planalto. Existe alguma informação nesse sentido, senador? Olha só, eu vejo assim, em direito penal a gente chama isso de co-delinquência ou concurso de agentes ou concurso de pessoas. Está no artigo 29 do Código Penal que diz o seguinte, quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade? No Brasil, a responsabilidade penal ela se dá por ação, que é um comportamento, é um facer, é um comportamento positivo, mas você também é responsabilizado por omissão, que é no caso da relevância da omissão que eu falei do artigo 13, quando a gente tem a por lei e a obrigação de proteção de vigilância. Cuidado, porque a saúde pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. Então, e quem de qualquer forma concorre? o que é isso? No Brasil, o autor de um crime é quem pratica a ação nuclear. Por exemplo, matar alguém. Autor de um homicídio é quem mata. Então, se você dá a arma para uma pessoa matar, quem deu a arma não é autor do homicídio, mas ele concorreu. Então, co-autor é mais de um autor. Se duas pessoas efetuam disparos em uma vítima, ambos praticaram a ação nuclear de matar. Ambos são autores. Mais de um autor é co-autor. Mas existe uma terceira figura chamada o partícipe. O partícipe moral, ele pode se dar na forma de induzimento. O que é induzir? Incutir? Plantar a ideia? Eu dou a ideia para a Ana praticar um roubo. Ela vai lá e pratica, ela é autora do roubo e eu sou partícipe moral na forma de induzimento. O partícipe moral, ele pode ser na forma de instigação. O que é isso? Você instiga uma ideia já existente. Ana tem a ideia de matar alguém e eu falo, isso mesmo, ele deve morrer porque não vale nada. Então, eu estou reforçando. E existe ainda o partícipe material que é a forma de auxílio. Eu dou a arma para a Ana matar. Então, mas para a lei brasileira, não importa autor, co-autor ou partícipe. foi adotada a teoria unitária ou monista. O que é isso? Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. É isso que tem que ser dado. Então, por que eu estou explicando isso? Porque se ficar evidenciado, estando evidenciado, olha, onde já se viu um funcionário público do Ministério da Saúde efetivo, sendo pressionado por dois superiores hierárquicos, é conduzido pela mão do irmão que é deputado federal, leva o chefe maior da nação, que é o presidente da república, aponta todas as irregularidades, o presidente verbaliza o nome de quem seria, ou seja, quem era o líder dele na Câmara, fala que vai tomar providência e não faz, então, está evidenciado ali, porque a prevaricação é isso, é deixar de praticar um ato de ofício ou retardar para satisfazer o interesse pessoal ou de alguém, então, por isso que eu, eu fui um dos subscritores que assinou a representação por prevaricação do Supremo e que, graças a Deus, o agonista Rosa Weber falou que não, não podia arquivar, tem que fazer e agora foi instalado, então, eu não tenho dúvida com relação à responsabilidade, agora nós temos que pegar não só um, tem que pegar quem de qualquer forma concorre, então, você tem que pegar o diretor, é o cara da comunicação, é o ex-ministro das relações exteriores, é o ministro da saúde, é o presidente da república, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime, óbvio que nós vamos nos deparar com um desfecho em que, para a única pessoa que tem legitimidade para processar o presidente da república, é o procurador-geral da república, então, é isso daí, no caso dele, vai ter que ser, vai para o procurador-geral da república, e nos demais casos, não, vai para o Ministério Público Federal e assim sucessivamente, mas eu tenho fé em Deus que as instituições, elas são, elas têm, primam pela impessoalidade, elas são indissolúveis, e elas vão ter a hombridade de dar uma resposta à sociedade, doa a quem doer, porque ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente da república. A gente vai, a gente ainda tem direito aqui a mais uns minutinhos de senador Contarato, Ana, aproveita bem aí e manda ver com essa última pergunta aí, hein? Ai, que pressão, primeiro eu queria agradecer a aula, porque eu aprendi muita coisa, queria ser sua aluna, tive um gostinho, Contarato, nesse momento. Senador, eu vou perguntar algo assim que para mim é muito, que me pega muito quando se fala de direito, quando se fala de lei, e que a gente está vendo aparecer aí na CPI. A bancada governista tem falado muito em narrativa, eles têm, eu fico assim porque a minha área de estudo é narrativa, mas em outro lugar, e eles, essa palavra está sendo deturpada ali o tempo inteiro, é narrativa, narrativa. Virou sinônimo de mentira, né, Ana? Virou sinônimo de mentira, mas por outro lado, a gente de fato percebe que o que está se travando, não é por acaso que o termo narrativa emerge aí, está se travando uma batalha narrativa, em que o presidente é avisado de um, é comunicado de um crime, ele não faz nada, e aí ele diz, eu não posso investigar tudo que chega para mim, aí outro dia ele diz, não, mas isso nunca aconteceu, mas isso, a gente chama aqui de desculpa quântica, sabe? Não, isso nunca aconteceu, mas se aconteceu, não foi bem assim, mas se aconteceu e foi assim, a culpa é de outra pessoa. Então, toda hora, esse jogo de desculpas. E aí eu me pergunto, como é que a gente consegue assentar, né, uma investigação que está atravessada por essas desculpas quânticas, numa materialidade? o que a gente tem para amarrar essa história e conseguir escapar desse jogo de louco que viu a comunicação pública no país? Perfeito. Eu vou tentar, assim, se eu me alongar na resposta, é para tentar responder, tudo bem? Fica à vontade, senador. Bom, é... primeiro que eu morro defendendo, por exemplo, eu fui um dos que mais defendi a prisão em flagrante por falso testemunho que ocorreu na CPI. Aliás, eu não sou membro da CPI, nem sou nem titular e nem sou suplente. Eu só tenho possibilidade de fazer qualquer intervenção quando sobra tempo e eles deixam. Eu sou o primeiro a me inscrever. Eu me inscrevo oito horas da manhã, mas só que existe uma ordem ali de prioridade. Primeiro faz... Fala-se o presidente, o vice-presidente, o relator, os titulares, os suplentes e se sobrar tempo, aí eles chamam quem se inscreveu. Eu sempre estou ali. Mas, por exemplo, na oitiva do Araújo, eu queria ter feito questionamentos e não chegou na minha vez. Naquela moça que ele se intitulou aí como a capitã, cloroquina, eu queria ter feito questionamentos. Não chegou a minha vez. Então, só deixa eu dar claro porque às vezes as pessoas me cobram. Ah, eu não vi o senhor, eu queria que o senhor trabalhasse mais, que se eu fosse mais... Eu não faço parte. Então, eu não tenho acesso aos documentos. Não tenho acesso aos documentos. E aí, eu quero fazer uma ponderação. Primeiro, eu vou fazer até uma crítica. Eu sei que minha assessoria me puxa minha orelha quando eu falo isso, mas eu não consigo. Eu acho que é coisa de professor. E também porque eu fui delegado há 27 anos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela equivale a um inquérito policial. Qual a diferença de uma ação penal para um inquérito policial? Bom, na ação penal que é deflagrada pelo titular, que é o Ministério Público, a pior do que determina o artigo 129 da Constituição Federal, o Ministério Público, ele tem função dúplice. Ele é custos legis. O que é isso? Ele é fiscal da lei. E ele é dominus libs. Ele é dono da ação penal pública. Então, ele exerce essas duas forças. Então, na fase judicial, existe contraditória e ampla defesa. Na fase judicial, após o due process of law, devido processo legal, se ficar dúvida, vigora o princípio do indubio e pro réu. E no inquérito policial? Inquérito policial vem do sistema inquisitorial. Não existe contraditória nem ampla defesa. as três funções de coletar provas contrárias ao investigado, a favor do investigado e, ao final, formar a sua opinião, delite, ele centraliza na mão de uma única pessoa, da pessoa que está presidindo o inquérito, no caso, o delegado de polícia. Então, só para você entender, vocês têm um tempinho aí? Eu falo. Posso? Então, eu lembro que quando eu era delegado de plantão, eu peguei um homicídio muito feio, na verdade, era um feminicídio, mas na época não tinha, de um homem que matou a esposa facada, assim, então foi um bárbaro crime. Mas ele estava completamente bêbado. E eu autoei ele em flagrante. Por homicídio, qualificado, etc. Quando terminou o plantão, depois, era um plantão de 24 horas, ele me chamou e chorava pedindo para eu chamar a mulher dele. que a mulher dele iria tirar ele de lá. Porque, na verdade, quando ele praticou o homicídio, ele estava no que a medicina chama num blackout mental ou na fase do apagamento dentro do alcoolista. O alcoolista como afetando a capacidade intelectual e tudo isso. É muito comum a pessoa falar assim, ah, eu bebi tanto que eu não sei nem como eu cheguei em casa. Não sei nem como eu guardei o carro. É a fase do apagamento. Então, veja, eu quando autoei ele em flagrante, eu mandei ele para o DML para fazer o exame de eleições corporais, mas também para fazer um exame etílico e toxicológico, mesmo sabendo que aquela prova pudesse beneficiar ele lá na frente. Por quê? Porque você tem que buscar um dos princípios que rege o processo penal, isso que me fascina, é a busca da verdade real. E buscar a verdade é tentar chegar ao máximo do que efetivamente aconteceu. que aconteceu. Mesmo que você vai trazer uma prova que vai beneficiar aquela pessoa. Aí vocês podem estar perguntando, ah, por que você está falando isso? É porque eu faço críticas à CPI, porque eu acho que a comissão parlamentar de inquérito, ela tem que ser muito mais técnica. Ela tem que ter um aparelhamento, ela tem que ter um suporte mais técnico. Eu vou te explicar. Não existe em processo penal uma rainha das provas. Às vezes o parlamentar quer muito uma confissão, eu quero uma confissão. Não existe isso. O código de processo penal, no artigo 158, ele fala assim, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Não existe uma prova. Às vezes a pessoa quer uma prova técnica, uma perícia. Mas aí vem o código de processo penal, no artigo 167, fala assim, não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Não existe uma rainha das provas. É um conjunto probatório que vai fazer o relator ter a livre convicção de falar houve tais crimes que foram praticados por tais pessoas. Quais são esses elementos? são provas de natureza objetiva. O que são provas de natureza objetiva? São aquelas que são imutáveis. E-mails, interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, contratos. Então, está ali prints de conversa. Então, aquela prova ali, ela é incontestável. É uma prova de natureza objetiva. E existem as provas de natureza subjetiva, que são os depoimentos. Então, você coleta provas objetivas e subjetivas e, ao final, fala, olha, ele praticou tal crime ou tais crimes. Então, é isso. O que eu clamo é que a CPI seja mais técnica. Ela não pode atropelar para dar uma resposta à população. Por exemplo, teve o escândalo da Covaxin. Parou o escândalo da Covaxin para ouvir o cabo da PM lá do jantar. não é o melhor caminho. Você tem que fechar um ciclo. Se tem um escândalo da Covaxin, vamos ouvir todas as pessoas ali, chamar quem foi, quem cebrou o contrato, quem fez as invoices, manda fazer exame pericial, traz o contrato. Aí, sim, fechou aquilo ali, agora tem esse outro fato grave, vamos jogar luz nele. E aí, sim, você vai e faz adequação. Eu vi os senadores falando assim, vamos fazer uma cariação entre cinco pessoas. Tinha ouvido uma e fazer uma cariação em cinco. Eu falei assim, não, acariar é confrontar, é colocar cara a cara. Primeiro, você tem que ouvir uma pessoa, ela vai dar a versão dela. Aí, ouvir o álcool, ele vai dar a versão dele. Qual, nesses dois depoimentos, o que conflita? Ah, conflita esse ponto com esse ponto e esse com esse. Então, chama os dois novamente, agora juntos, para confrontar, para acariar. Pela minha experiência profissional, era muito comum nas acariações, os acariados, manterem seus posicionamentos. Eu falava assim, que perguntada a Ana, se ela mantém o seu depoimento de tal, que fala que o fulano lhe solicitou um dólar, pelo menos por adito, que mantenho. Que perguntada ao Álvaro, se ele confirma que se deu ou não, mantenho o que eu não dei. Então, às vezes, a maioria das vezes, era infrutífera a acariação. Mas eu vejo que aqui, no afão de dar uma resposta, vamos botar todo mundo junto e fazer uma grande acariação. não é assim. Por favor, tenha sobriedade, a serenidade. Quando eu passei no concurso para o delegado em 1992, foi feito pela USP em São Paulo. E lá eu aprendi uma coisa que é muito séria. Muitos juristas vão falar, o inquérito policial é uma peça meramente informativa. O inquérito policial é dispensável, mas 99,99% das ações penais só são fundamentadas em cima de inquérito policial. Você não vê um promotor pegando um recorte de jornal e oferecendo denúncia. Por quê? Inquérito policial mal feito é absorção na certa. E como eu disse para vocês, na fase judicial vigora o princípio do indúbio pro réu. Mas na fase do inquérito policial, onde não há contraditória e ampla defesa, vigora o princípio do indúbio pro societá. Na dúvida, eu protejo a sociedade. É isso que tem que ser visto. Então, a minha crítica é com relação à CPI. Primeiro, eu defendo a prisão desde o primeiro dia. Se fosse feita a prisão por falso testemunho no primeiro dia, nós não poderíamos não ter tido essa prisão. Eu acho que isso tem que ser feito. E outra coisa, falar que a prisão em flagrante é uma faculdade, não é. O Código de Processo Penal é claro. Ele diz, no artigo 301, qualquer do povo pode, ou seja, é faculdade para você, saindo daí de onde você está, se você presenciar um crime e dar voz de prisão. É faculdade. Mas ele fala, qualquer do povo pode e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, faculdade para o povo, obrigatoriedade para quem está presidindo a CPI. E por quê? Porque quando você chama alguém na qualidade de depoente e ele presta o compromisso de dizer a verdade do que souber e for perguntado, a Constituição Federal, no artigo 5º, item 61, ela fala, ela é clara, ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito. E flagrante vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama, certeza visual do crime. O crime de falso testemunho, que é o 342, que fala fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, com pena de recusão de dois a quatro anos e multa, é crime de ação penal pública incondicionada. O que é isso? In é um prefixo que quer dizer independe de condição. Então, e não é o mero capricho de quem está presidindo. Evidenciado que ele faltou com a verdade, impõe-se a prisão em flagrante, porque o crime é de ação penal pública incondicionada e porque a lei é clara quando diz que ninguém será preso salvo em flagrante delito. E aí sim, se o crime for afiançado, concede-se a liberdade provisória confiança. E aí coloca-se em liberdade e ele vai responder. Então eu defendo que a comissão, ela tem que ser mais técnica, ela tem que ter mais sobriedade, mais equilíbrio, ela tem que saber coletar as provas de natureza objetiva, as provas de natureza subjetiva, fecha um fato delimitado, aí passa para um segundo fato, e aí sim você vai se aprofundando. Havendo necessidade, agora eu assinei para prorrogar a CPI, espero que o presidente do Senado assim que faça, prorrogando a CPI, você tem mais tempo para coletar outros fatos, porque em direito penal é o que se chama concurso de crimes, que está lá no artigo 69, que fala assim, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se as penas cumulativamente. Então vai somar, ao final, todos os crimes, as condenações ali, pelos fatos praticados, definidos como crimes. Não sei se eu fui claro. Super, super. Quero agradecer a aula de direito penal que a gente teve aqui, para além da entrevista, viu, Senador? Muito obrigado. Eu fico preocupado que talvez desviou o assunto, não, né? Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que é... Vocês me perguntam, eu fico na dúvida de como fazer isso ser claro, porque às vezes quem está acompanhando não conhece muito da formação na área jurídica e fala, meu Deus, está certo, não está certo? Eu vi alguns colegas falando, não pode prender. Eu falo, cara, não é que pode, não pode, tem que prender. Não é... Porque o que tem a faculdade de você prender ou não são os chamados crimes de ação penal privada, que o interesse é da vítima. Por exemplo, nos crimes de calúnia, de formação e injúria. Se eu pratico um crime de calúnia, você, contra a Ana, você, Álvaro, você só pode dar voz de prisão para mim se ela manifestar interesse. Porque a ação penal é privada. É diferente do falso testemunho. Porque a ação penal é pública e incondicionada. É igual um homicídio tentado. Você tenta me matar e eu estou lá no hospital quase morto e falo assim, ah, mas eu não quero que faça nada contra álcool. Não, porque ele é muito gente boa. Independe da minha vontade. Porque quem foi ofendido foi a sociedade. Ação penal pública e incondicionada. Perfeito. Senador, muito, muito obrigado por ter nos doado, doado esses minutos aí. Abro para as considerações finais aqui, se o senador quiser. Ana, tem mais alguma coisa aí? Como é que estamos? Não, só queria agradecer pela aula mesmo e, de maneira alguma, sai do assunto do assunto e do interesse. Eu tenho visto muita gente manifestar, senadora, ao longo dessas sessões da CPI que a gente está transmitindo. Uma surpresa agradável em conhecer o trabalho do Senado, em conhecer o trabalho de uma CPI. Eu fico surpresa, mas, ao mesmo tempo, positivamente, das pessoas dizerem nossa, é assim que são os meus senadores, é assim que a coisa funciona. e entender também como é o processo de uma CPI, como funciona juridicamente, quais são as atribuições, o que é possível, o que não é possível, o que é necessário. Isso tudo é muito informativo e muito importante para a formação, né, da gente como povo, como eleitor. Agradeço pela tua participação e pelo teu ensinamento durante a CPI, durante essa entrevista também. Ah, eu que agradeço, vocês foram dois queridos, me deixaram super à vontade, eu posso ter certeza que quem me conhece um pouco sabe que eu erro e erro muito, todos nós erramos, mas não é por má fé, é acreditando que estamos acertando e eu seria capaz de doar a minha vida em defesa da democracia, em reduzir o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Eu fico triste quando eu vejo no Senado uma casa de vaidades, fico triste quando as pessoas julgam outras pessoas. Eu já tive a oportunidade no Senado de falar assim, mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, ricos, ingramatados, decidindo a vida de milhões de pobres. 60 milhões de brasileiros e brasileiras hoje estão em situação de pobreza, extrema pobreza. 25 milhões desempregados e subutilizados. nós tivemos ataque a CLT em 2017 vilipendiando os direitos dos trabalhadores com o discurso de que ia alavancar a economia e gerar emprego e renda. Não foi isso que aconteceu. Depois veio a reforma da Previdência que graças a Deus eu votei contra. Que mais uma vez quem pagou a conta foi o trabalhador. Agora vem a reforma administrativa que mais uma vez estão querendo criminalizar servidor público. E eu não falo servidores públicos danada não, porque a grande massa dos servidores públicos estão nas prefeituras, são os guardas municipais, técnicos de formagem, auxiliar de formagem, guarda municipal, policial militar, professor. E eu fico triste quando tentam se criminalizar. Se não fosse a estabilidade desses servidores públicos, nós não teríamos denúncias contra o ex-ministro do meio ambiente. Nós não teríamos denúncia desse contrato superfaturado da Covaxin. Então, eu fico assim, e eu quero deixar claro para vocês que é claro que por política é fácil falar, vamos dizer assim, mas eu aprendi com meus pais, meu pai era motorista de ônibus, com muito orgulho, 40 anos dirigindo ônibus, eu sempre estudei em escola pública e sempre usei o SUS, seis filhos, eu sou o filho mais novo, na minha época quando eu passei na escola técnica, que hoje é o IFE, só tinha uma no meu estado, eu não tinha dinheiro para comprar, para entrar no ônibus, para ir lá para a escola, e eu falava assim, eu sou filho do motorista alvino, deixa eu entrar pela frente, recebi muitos não na minha vida, mas a ocasião não faz o ladrão, ela revela e não existe nenhum ordenamento jurídico, nem mesmo a Constituição que seja sedimentada se não for em cima de um comportamento ético e moral. Eu vi nesse governo o ministro da Educação que queria acabar com os cursos, incentivos do curso de filosofia, sociologia, antropologia, com discurso de que não daria o retorno. E eu falo que a minha formação é no direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse lido os grandes pensadores, Locke, Rousseau, Maquiavel, Michel Foucault, eu não seria nada. então eu fico muito triste quando eu vejo esse vilipêndio às instituições e eu quero deixar claro que quem estiver nos acompanhando o meu mandato é extremamente participativo e sempre na plena convicção de que todo poder emana do povo e deve ser exercido por seus representantes eleitos democraticamente no ato mais sublime da democracia, da cidadania, que é o voto. e que passou da hora de nós políticos derrubarmos os muros aqui do Congresso e interagirmos com o principal destinatário que é a população. Pobres, negros, índios, quilombolas, mulheres, LGBTs, idosos, pessoas que vivem com HIV, todos, porque eu aprendi que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Um beijo carinhoso, conto sempre comigo, adorei conversar com vocês. Beijo, senador, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada, boa noite. Maravilha, obrigado. Senador Fabiano Contarato, eu torço para ter a chance de conversar com o senador de novo, Ana, mas em outras circunstâncias. Maravilhosa a conversa. Em circunstâncias um pouco melhores, sabe? É, eu também. Que circunstâncias seriam essas? Eu vou te mostrar, Ana, eu vou te mostrar. Como é que é o noticiário do dia que eu puder conversar de novo aqui com o Contarato? Como é que eu imagino esse dia? Tá aí, ó. Boa noite. Jornal Nacional, 14 de março de 2023. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebe liberdade condicional. Força-tarefa do Ibama consegue cumprir meta de preservação e o Brasil volta ao protagonismo no debate ambiental da COP28. Polícia Federal descobre que o ex-senador Flávio Bolsonaro é o chefe oculto da milícia de Rio das Pedras, mencionado em mensagem interceptada pela Operação Casa de Areia. O ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas assinam um projeto com apoio da Câmara e do Senado, criminalizando a apologia ao golpe de 64, a politização das forças e impondo quarentena de oito anos para a entrada na política de militares da reserva. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Veja a seguir no Jornal Nacional. Boa noite. 21 horas e 30 minutos no Brasil. 2 horas e meia da manhã em Haia, na Holanda, onde, nesse exato momento, será dado o veredito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, declara que, pelos motivos resumidos durante essa audiência e tendo considerado todos os fatos, provas e argumentos das partes, além do estatuto e das regras, baseado também nos achados legais e factuais, detalhado no julgamento escrito, A Câmara declara Jair Messias Bolsonaro culpado das seguintes acusações. Acusação número 1, genocídio. Acusação número 2, extermínio um crime contra a humanidade. Ao determinar a sentença adequada a ser imposta, a Câmara considerou a gravidade dos crimes dos quais o Sr. Bolsonaro foi considerado culpado. Os crimes são equivalentes aos mais hediondos conhecidos pela humanidade. Pelo cometimento desses crimes, a Câmara sentenciou o Sr. Bolsonaro a 40 anos de prisão. Isso conclui a leitura do julgamento. Sessão encerrada. São 500 mil mortes e contando, isso não pode ser em vão. Essas mortes não serão em vão. A todos que perderam amigos e parentes, um beijo e um abraço do tamanho do mundo para vocês. A hora do Bolsonaro há de chegar. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Trabalho do Cristiano Botafogo, Medo e Delírio em Brasília. Vocês ouviram ali, tem podcast nas plataformas de podcast, Spotify e tal, né? Mas tem canal aqui no YouTube, Ana, e esse vídeo está lá, eu acho criminoso isso, criminoso, com 4 mil views. Com 4 mil views. Não, não, merece mais. O Brasil inteiro tem que ver isso aí, esse sonho, esse sonho representa tantos e tantos e tantos nós. Então, assim, eu estou aqui, eu estou aqui compartilhando esse conteúdo que eu gosto e pedindo, Ana, para quem puder, claro, né, vai lá, se inscreve, deixa um elogio, porque a galera que faz conteúdo sempre precisa de incentivo, é bom, conta, conta tanto, tanto, tanto um carinho, é tão legal, e sobre o Cristiano, o que eu tenho a dizer, Ana, eu faço das palavras de Vedita as minhas, o miserável é um gênio, é um gênio, é um gênio, acompanhe o trabalho, deixem o incentivo lá, se puderem, eu ficaria muito feliz, o link que a galera pediu, tá, eu ficaria muito feliz, voltamos amanhã, né, com a cobertura do depoimento da diretora técnica da Precisa, é Emanuele o nome dela, vamos saber mais informações aí, sobre a compra da Covaxin, a Precisa era a empresa intermediadora, né, desse contrato suspeitíssimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais, algumas esquisitices querem saber, eu conto, bem rapidinho, a Precisa tem um capital de 12, 12 milhões de reais, e estava aí intermediando um contrato de 1 bilhão e 600 milhões para ganhar 30% em cima, como é que pode uma empresa desse tamanhinho, quer dizer, dados as proporções, mexer com um contrato desse tamanhão, agora, some isso ao fato da Precisa ser do mesmo cara que é dono da Global, que deu um golpe de 20 milhões no Ministério da Saúde de tempo atrás, some isso ao fato desse mesmo cara ser o dono da X, internet por fibra, que estava ganhando dinheiro do BNDES, graças à intermediação de Flavinho Bolsonaro, é tão esquisito ou não é? A gente não sabia não, que coisa! vendemos remédios, camisinhas e internet toda a larga. Eita, nós! É um mercado, é um mercado. É, muita coincidência nesse país e nessa CPI, mas, como a gente falou hoje aí com o senador Contarato, essas coisas vão se, vão se costurando, vão se costurando sim, porque dá para seguir as trilhas. eu vou parecer idealista agora, mas o mal feito nunca deixa de deixar seus rastros, né? E o que a gente está fazendo é tentar seguir essa trilha aí e alinhavar essa rede de roubalheira, de assassinato, de genocídio que está se produzindo em cima do país aí. Diga. Ficamos por aqui, Ana Cachorrinha, demanda a minha atenção de maneira, eu diria, emergencial. É, tem algumas coisas assim que não dá para deixar para depois, né? Coisas que ninguém pode fazer para ela, eu não vou mais falar sobre isso. É, vamos lá? É, recado final, ficamos por aqui, tá? Voltamos a conversar ao vivo amanhã, já estamos terminando, já estamos terminando, voltamos a conversar amanhã às 9h15 da manhã acompanhando a CPI por hora. vou deixar vocês logo mais com um vídeo aí sobre a história de Cuba, assunto do momento, vamos falar da Fidelmania, você sabia que quando da Revolução Cubana, Fidel era muito querido nos Estados Unidos, um fenômeno que ficou conhecido como Fidelmania, Fidel, quase um Beatle, quase um Michael Jackson, você vai saber dessa história hoje lá no Meteoro. Beijo, gente. Isso vai dar prazer. Valeu. Beijo, gente, até amanhã cedo. Muito obrigado, amigo internauta. Cadê a minha imagem preferida, Ana? Aê! Valeu! com a cultura pública. Fidelim aboa 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 Obrigado.